E falta exatamente um mês para o Exame Nacional do Ensino Médio, Enem. Desde 2012, uma escola do Gama, cidade a 30 quilômetros de Brasília, tem o melhor resultado no exame entre as escolas públicas aqui do Distrito Federal. E os alunos contaram pra gente como estão se preparando para as provas. Está chegando a hora. Nos dias 24 e 25 de outubro, mais de 7 milhões e 700 mil estudantes de todo o país são esperados para fazer a edição 2015 do Exame Nacional do Ensino Médio, Enem. Durante dois dias, vão ser aplicadas quatro provas, além da redação. A nota do Enem pode ser usada no Sisu, que oferece vagas em universidades públicas, no Prouni, que oferece bolsas em faculdades particulares, no SisuTec, que garante vagas gratuitas em cursos técnicos e agora também é usada como requisito para quem quer financiar os estudos usando o FIES. Por isso, essa turma está se dedicando para ter um bom desempenho na prova que vai ser aplicada exatamente daqui a um mês. E eu quero saber como está sendo essa preparação. Eu estou refazendo provas dos anos anteriores, porque caem alguns conteúdos, e também revendo os conteúdos do primeiro, segundo e terceiro ano, porque é o que eles cobram normalmente no Enem. E como eu faço estágio, chego um pouco tarde em casa, então eu não estudo à noite. Eu estudo de madrugada, acordo às quatro, estudo até às cinco, e depois me arrumo para vir para a escola. Além de estudar diariamente cerca de uma hora por dia, no caso, o simulado do Enem foi muito importante para a preparação, porque eu me senti como se eu estivesse naquele momento da definição do meu futuro. A chegada do Enem traz também a necessidade de decidir que profissão escolher. A gente escolheu o nosso curso, tem que pensar logo o que eu vou fazer da vida, desde quando a gente é criancinha, que já pergunta o que você quer ser no futuro. E quando chega o Enem, o preparo de ter na escola mesmo, os professores a ajudar, os pais, no ambiente de trabalho também, a gente ter aquela ajuda de orientação, na verdade, dos pais, ajuda bastante na hora de escolher a carreira. Para começar bem no desafio do mercado profissional, vale até montar estratégia. Eu quero o direito e aqui em Brasília é muito procurado, mas não só aqui, mas em outros estados, como por exemplo, São Paulo e Rio de Janeiro. O mercado de trabalho lá é bastante amplo. Aí a segunda opção é medicina veterinária, que já é o contrário de direito. Aqui em Brasília não tem tanta opção. Por isso que essa estratégia que a gente monta é bem melhor, né? Porque a gente foca e consegue. Eu escolhi gestão pública, mas pela abrangência do curso, né? Por todo lugar, independente de estado, esse curso é bem requisitado em qualquer empresa. Toda empresa precisa de um gestor ou de um administrador, esse tipo de coisa. Então eu preferi opinar por uma coisa que sempre vai precisar. Além de eu gostar mesmo das matérias, eu fui pesquisar mesmo qual matéria é requisitada. Tudo isso é importante para a gente escolher. O Centro de Ensino Médio Integrado do Gama fica a 30 quilômetros de Brasília. Desde 2012, o colégio tem o melhor resultado no Enem entre as escolas da Rede Pública do Distrito Federal. Entre os motivos para o sucesso, está um projeto pedagógico voltado para a iniciação científica. Com o projeto de iniciação científica, o aluno consegue produzir trabalhos novos, de tecnologia ou de inovação. E ele vai conseguir aprender a fazer o seu próprio CCC da sua futura faculdade. E, consequentemente, ter condições de ler e interpretar de uma forma organizada. Este professor dá aulas em um cursinho que prepara alunos para a prova do Enem. Ele afirma que o segredo do sucesso para o estudante pode estar em saber administrar bem o tempo. Nessa última fase, o estresse aumenta muito mais, porque tem a cobrança familiar, tem a cobrança escolar, tem a autocobrança. Então, dosar o tempo em fazer as atividades, isso é interessante. Pegar toda a carga dele diária para estudar, talvez ele vai ficar estafado, vai ficar estressado, chega num ponto que começa a bloquear. Então, se ele vai destinar mais tempo para estudar, que seja feita uma estratégia para isso também. Estudar, estudar, estudar. A palavra de ordem nesta contagem regressiva para o Enem precisa andar junto com o tempo para o lazer. Pelo menos é assim, com equilíbrio, que os meninos e meninas do Gama pretendem vencer a batalha. A gente tem que quebrar um pouco a rotina às vezes, até porque se ficar fixamente 24 horas estudando, ninguém é de ferro. É claro que nós saímos, vamos para as festas, para os shows, baladas. A gente estuda junto, sai junto, então fica uma coisa bacana. Não fica só aquela pressão de, ai meu Deus, eu preciso passar na faculdade, o Enem está chegando. Mas a gente também tem aquele momento de descontração. E vale lembrar, quem foi liberado de pagar a taxa de inscrição este ano, mas não comparecer à prova, não vai ter direito à isenção no ano que vem.